Oiê, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de receita pra vocês E hoje o vídeo de receita são de receitas doces com pouquinhos ingredientes Aqui tem mais ingredientes, tem só 4 ingredientes Pra vocês terem uma noção, tipo, de realmente tá extremamente fácil, extremamente rápido de você fazer E com coisas que você pode ter em casa, ou se você não tiver em casa Você vai gastar bem pouquinho pra comprar, porque são pouquíssimas coisas mesmo, sabe? O melhor que você não vai gastar nada também, cara É o que? Dá o like aqui embaixo pra mim, então, deixa o seu like aqui embaixo pra mim E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ah, e eu quero falar que caso tu goste de maquiagem, eu vou postar logo logo um sorteio de maquiagem lá no meu Instagram Só pra quem vê o Stories, entendeu? Então, tipo assim, corre lá pra você já me seguir, ver todo o meu dia a dia, ganhar maquiagem Tem tudo lá, tudo de bom, é Léo Borges Real Me segue no Twitter também, que é Léo Borges Canal Se quiser seguir no TikTok, que é Léo Borges Real também, entendeu? Pode seguir em tudo, eu não vou reclamar não Você tá de quarentena, você tá no TED, eu sei que você tá precisando ocupar seu tempo Então tá bom, vou deixar de ser chato, pedão E vamos conferir o vídeo E vamos começar, então Essa receita aqui é um cookie, como vocês viram E assim, já vou falando pra vocês Que foi a receita que o pessoal aqui de casa ficou, tipo assim, doido Porque realmente ficou Muito, 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 muito bom De verdade mesmo E é muito simples de fazer, a gente só vai precisar de 3 ingredientes Então, peraí, 3 ou 4? Ah, 3, acho que é 3 Mas então pra isso, vou pegar um recipiente bem grande Eu peguei esse da batedeira mesmo, sabe? Que daí cabe bastante E eu vou colocar ali dentro um pacote de mistura pra bolo Você escolhe o sabor que você quiser Pode ser de baunilha, de chocolate, de laranja, sei lá Do que você quiser Eu escolhi de chocolate porque eu quero cookies de chocolate E aí eu vou colocar ali dentro 2 colheres de margarina E também vou pôr um ovo, tá bom? Esses são os únicos 3 ingredientes que a gente vai precisar Não se preocupa que tá certo Porque na primeira vez que eu fiz Porque essa daqui não é a primeira vez que eu tô fazendo Mas a primeira vez que eu fiz Eu fiquei pensando Gente, isso aqui não vai dar certo não Quase não tem ingrediente molhado Vai ficar uma farofona Mas não, dá certo Tá bom, garanto isso Já vão ver E então, o que eu vou fazer? Eu vou vir misturando tudo com uma espátula Com um fuê Você que sabe E aí, conforme você vai misturando Você vai puxando a margarina pro canto, assim, do recipiente Pra que você consiga ir desfazendo ela, sabe? Porque senão ela fica, digamos que, empedrada, assim E não sai E não ajuda a misturar junto com o pó Então, depois de uns 2 minutos misturando bem com a espátula Aí sim eu vou vir colocando a minha mão Vai ter que pôr a mão mesmo, tá bom? Então, lave bem a mão com água, sabão Bem direitinho Ou se você quiser pode pôr uma luva também Mas eu só lavei mesmo Já tava suficiente Nem tinha luva aqui em casa E aí eu vou vir misturando tudo com a mão mesmo Meio que apertando, sabe? Porque nisso de apertar Vai fazendo com que ele pegue e liga E olha só Como vocês podem ver Com o tempo ele já começa a ficar tudo mais grudadinho E não tem um ponto, assim, ideal Que eu posso falar pra vocês Mas você vai sentir na sua mão Na hora que você estiver apertando Que mesmo assim Ele vai continuar sequinho, tá bom? Porque não tem nada líquido Mas você vai sentir que, olha só Ele fica meio que um bloco, sabe? Ele não quebra com tanta facilidade E na hora que quebra Ele quebra em pedaços maiores Não tanto em farelo Como tava lá no começo E aí chegando nesse ponto aí Que vocês já viram Agora tá na hora da gente Colocar isso daí pra assar, né? Então pra assar Eu peguei uma forma Dessa de pizza Mas pode ser qualquer forma E aí eu forrei ela Com papel manteiga Se você quiser Você pode tentar fazer Untando com margarina E polvilhando por cima A chocolatado Mas eu não consigo garantir pra você Que tipo assim Vai dar certo, sabe? Eu preferi fazer com papel manteiga Que eu tenho certeza Que ia dar certo Porque eu tava com medo Que quebrasse os cookies Na hora que fosse tirar Entende? Mas aí então Tá na hora de vir dando formato Pros nossos cookies E o que que eu faço? Eu faço uma bolinha De massinha na minha mão E aí eu venho apertando ela Pra deixar redondinho, sabe? Tenta deixar a maioria Dos tamanhos bem parecidos Assim Depois eu caguei pra isso De medida Mas no começo Tentando deixar tudo bem parecido E toma cuidado Pra você não deixar Tudo muito junto, tá bom? Tem que deixar um espaço Entre um e outro na forma Porque senão Ele vai acabar crescendo E grudando Então pode deixar Até um pouco mais de espaço Do que eu deixei E é só fazer isso Com todos os nossos cookies Da massa toda Fiz essa primeira forma E aí agora Eu vou vir colocando Por cima Chocolate picadinho Se você quiser Você pode colocar confete Acho que até fica mais bonitinho Sabe? Era o que eu queria pôr Por ser um cookie já escurinho, né? Mas como não tinha Foi esse chocolate mesmo Picadinho por cima E conforme eu vou picando Eu vou dando uma apertadinha Assim pra ele grudar na massa E ficar bem bonitinho No cookie E não ficar escapando pra fora E gente Rendeu mais do que isso Daí de cookie Você rendeu duas formas Dessa exatamente Então como vocês podem ver Rende bastante mesmo Só que primeiro Eu assei primeiro Essa fornada E depois a outra Porque eu só tava Com essa forma aqui Em casa mesmo E aí pra assar Você vai levar No forno pré-aquecido A 180 graus De 25 a 30 minutos Tá bom? E aí eu achei Que tinha dado errado A receita Na hora que eu tirei Porque ele tava molengo Sabe? Só que relaxa Que é assim mesmo Porque na hora que esfria Que ele fica bem crocante E durinho Que nem um cookie de verdade E tcharam Tá pronto, cara Agora é só você comer E de verdade Façam aí que vocês vão amar É 10 vezes melhor Do que aquele comprado Essa receitinha de agora Chega até a ser meio bobinha De tão fácil que ela é Mas eu sei que vocês gostam De receitas assim Tipo, extremamente simples Sabe? Então por isso que eu trouxe ela Aqui pra vocês E a gente vai fazer um s'more Acho que é assim que se fala Só que meio que gourmetizada Sabe? Porque é uma receita lá Dos Estados Unidos Acredito eu De algum lugar do mundo aí Entendeu? Que não é do Brasil Mas eu tô fazendo do meu jeito No caso eu peguei uma bolacha No caso eu peguei uma bolacha Oreo E aí eu vou pegar o Marshmallow E eu vou dar uma apertadinha nele Assim pra que ele consiga ficar mais paradinho Em cima da minha bolacha Ele não vai ficar extremamente apertadinho Porque ele acaba subindo, sabe? Porque é um Marshmallow Você sabe, né? É borrachudo Mas eu mesmo assim Aperto o máximo que eu consigo Posiciono em cima da bolacha E aí eu vou vir colocando ali também Em cima Um pedacinho de chocolate Que se você quiser Pode ser Nutella Doce de leite Ou não precisa ser nada também Aí agora eu vou levar pro micro-ondas Por 30 segundos E tirando de lá Nesses 30 segundos Ele vai tá assim, ó Estufadinho Como vocês podem ver Fica meio molenguinho E dá uma derretida também Já no chocolate E aí eu vou pegar o outro lado Da bolacha Vou apertar ali em cima Formando como se fosse um sanduichinho E tcharam Já tá pronto o nosso S'more Gente, fica muito, muito gostoso Porque o Marshmallow Derrete na sua boca, sabe? De verdade Façam aí Testem E me contem se vocês gostaram Agora a gente vai vir fazendo Um pudim de micro-ondas Já ensinei alguns aqui no canal Que eram de leite E talvez até já tenha ensinado Algum de chocolate Já ensinei muita coisa Nem lembro mais Mas esse daqui eu nunca ensinei Que é um pudimzinho Bem facinho mesmo Com só 4 ingredientes Pro micro-ondas, tá bom? Então em um recipiente Eu vou vir colocando Um ovo inteiro com tudo E aí eu também vou Vim batendo ele No garfo mesmo Porque eu acho que fica mais fácil De desfazer o ovo Do que na colher, sabe? E aí depois de bater bem Por um minutinho mais ou menos Aí eu vou vir colocando Os outros ingredientes Que no caso vão ser 5 colheres de creme de leite 5 colheres de leite condensado Ambas as colheres Várias bem cheinhas, tá bom? E aí além disso Eu também vou precisar Vim colocando achocolatado De achocolatado Quantas medidas vocês acham que é? Aham Exatamente 5 colheres Tudo 5 colheres Então tá fácil de você decorar E é uma quantidade Tipo assim maiorzinha De ingredientes Como vocês podem ver Porque rende pra 2 pessoas Tá bom? Se você fizer do tamanho Que eu fiz Foi um tamanho um pouquinho menor Rende até pra 3 pessoas Mas eu tô calculando Que você vai fazer Um tamanho médio Então rende pra 2 pessoas Ok? Então tá bom Aí agora com todos os ingredientes Dentro do meu pote É só eu vir misturando Tudo isso daí E eu venho também Continuo no garfo Pra não fazer mais bagunça Não, tá bom? Pode ser fuê também Você que sabe Mas eu tô evitando De criar louça pra lavar Que eu tenho preguiça E aí eu vou vir misturando tudo Então até realmente Parecer uma massa de bolo Sabe? Tudo bem marronzinho E não tem segredo não Gente Vamos bater tudo isso daí E eu tô mexendo com calma Para não fazer bagunça Porque quem acompanha esse canal Sabe que eu sou um desastre em pessoa Agora tá na hora Da gente colocar isso daí Em potinhos Pra poder levar pro micro-ondas Se você quiser Você pode colocar em canecas E eu até recomendo Que sejam em canecas, tá bom? Mas eu tô colocando Nesses dois potinhos O potinho não tá sujo, tá bom gente? É que eu coloquei A colher de achocolatada ali dentro Mas então Vou colocar dentro Desses dois potinhos Mas eu recomendo Que você coloque em cima E dentro de canecas Porque quanto mais alto for Melhor, sabe? Porque na hora que você Colocar no micro-ondas Ele vai subir um tanto Então mesmo que sendo Nesses potinhos Olha só Eu tô deixando um dedo e meio Mais ou menos de espaço Mas acabou que ele subiu um pouco Por pouco ele quase Não transbordou tudo Dentro do micro-ondas E fez uma bagunçona, entende? É por isso que eu recomendo Que você coloque na caneca Mas eu acho que aí Fica mais bonitinho E enfim Deu certo no fim das contas Vou levar então pro micro-ondas Por dois minutos Passados esses dois minutos Eu vou espetar um palitinho ali dentro Vou ver se tá cru E se tiver cru Ele vai sair um pouquinho De massa de dentro, sabe? Aí você coloca por mais 30 segundos Foi o que eu tive que fazer Aí agora Pra dar uma decorada Coloquei um morango em cima de um Ou você pode deixar Que nem o outro aí, ó Sem nada Ou pode pôr granulado Você que sabe Tô dando só várias opções pra vocês E agora, gente É só você comer Eu recomendo que você coloque No congelador antes, tá bom? Foi o que eu fiz Deixando no congelador por 10 minutos Porque eu acho que fica mais gostoso O pudim gelado, né? Gente, é isso aí Espero muito que vocês tenham gostado Façam na casa de vocês E vão amar Me seguem no Inns Então um beijo pra vocês Um cheiro do sovaco E tchau E tchau